Olá, queridos, muito boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus para a sua vida, para o seu coração e para a sua casa. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, pastor da Igreja Batista Bom Retiro em Curitiba e diretor do Instituto Êxodo de Libertação. Boa noite, queridos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos ter agora um momento de uma palavra do pastor e nós vamos orar pela sua vida, pela sua casa. Esteja aí conectado com a gente, vai ser um tempo abençoado para você. Amém, queridos. Toda essa semana nós vamos encerrar as nossas noites orando, uma oração de guerra pela família, sempre com motivos ligados à nossa casa, à nossa família, àqueles que são mais próximos de nós. E para você que tem nos seguido aqui, não esquece de deixar seu like e compartilhar essa mensagem poderosa, essa oração poderosa para a sua vida. Existe algo chamado recompensa. Jesus, ele nos promete recompensas de fé. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que não pode ser mudada, ela declara que Deus é galardoador de todos aqueles que se aproximam dele com fé. Então é com fé que a gente está se aproximando de Deus. Tenho ensinado e treinado muita gente em guerra espiritual. Hoje o Instituto Êxodos tem mais de 50 mil matrículas e você também pode participar. Durante o mês de abril deste ano, de 25 a 27 de abril, aqui em Curitiba, teremos um curso presencial, uma imersão em guerra espiritual. Serão três dias que vão mudar sua vida para sempre. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 91, do verso 7 ao verso 8. A Bíblia diz que nem um jota, nem um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. A palavra de Deus não vai mudar e as promessas de Deus também não mudam. Elas são recorrentes a dizer que a praga não alcança a minha e a sua família. Existe uma aliança que Deus faz com aqueles que creem no nome de Jesus e essa aliança protege a descendência até a milésima geração. Quando o salmista insiste em falar isso, ele está se referindo a uma promessa de Deus de tratar com bondade até mil gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. O Senhor é o nosso refúgio. No Altíssimo, nós fizemos habitação junto com o Senhor. Por isso, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Eu quero orar com você. Fala povo de Deus, um breve intervalo aqui. Esse ano, de 25 a 27 de abril, estaremos juntos aqui em Curitiba no único curso presencial que eu vou ministrar. Vai ser o Encontro sobre Guerra Espiritual e Aprofundamento na Guerra Espiritual. É um curso que nós vamos nivelar conhecimentos e vamos entregar armas de guerra pra você. Você não pode perder. As inscrições estão no www.institutoexos.com Também, você que quer adquirir os cursos, nós temos os cursos online no pastoralou.com e os nossos livros na plataforma pastoralou.com Deus abençoe a sua vida. A gente se encontra aqui em Curitiba, em abril. Eu quero pedir que você repita essa oração em nome de Jesus. Diga assim, Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero entrar diante do teu trono em nome do teu Filho Jesus. Confessando que toda fragilidade, todo sentimento de vulnerabilidade, de fraqueza, todo sentimento de estar sendo perseguido, sofrendo ataques das trevas, eles agora caem por terra em nome de Jesus. Toda sobrecarga da minha vida, eu coloco no colo, nas mãos do Senhor, que é poderoso pra resolver e passo a descansar debaixo das suas asas, debaixo da sua sombra que me refresca e me protege. Eu quero declarar que todos os meus inimigos que me perseguem de todas as formas, todos os inimigos que me cercam, que me tentam deixar numa condição sem saída, eles estão derrotados em nome de Jesus. Porque o Senhor é o Todo-Poderoso, o El Shaddai, e ele me livra de todos os meus adversários. Todos os adversários que se autoproclamam mais fortes do que mim. Eu, em nome de Jesus, declaro a sua queda agora, a sua derrota. Porque o meu Deus levanta em volta de mim as suas mãos poderosas, como uma grande esmoralha de defesa, em nome de Jesus. Eu recebo o socorro do Senhor. E eu clamo para que Deus dê ordem aos seus anjos, para que não me deixem tropeçar, não me deixem ser envergonhados, não permitam que eu me afaste da sua bondade, Senhor. Eu peço, meu Deus, que o Senhor me aceite no esconderijo do Altíssimo e derrame sobre a minha vida a sua paz, que excede todo o seu, em todo o meu entendimento sobre a minha vida. Diga assim, Espírito Santo de Deus, eu peço que fique comigo durante toda esta semana de oração e me dê entendimento, me dê fortaleza, me dê discernimento, me dê santidade, para que eu possa ser protegido e viver protegido por uma blindagem inviolável do Senhor, junto com toda a minha casa, a minha família, meus pais, meus irmãos, meus parentes, meus avós, meus netos, meus sírios, meu cônjuge. Eu quero colocar tudo isso debaixo da promessa de proteção que ela é para todos os filhos que são obedientes ao Senhor. Eu quero, em primeiro lugar, declarar que a minha vida pertence apenas ao Senhor. Eu reconheço aqui que sou pecador e que eu preciso do perdão do Senhor. Mas eu quero confessar que o único Filho de Deus, Jesus de Nazaré, que é o meu único e suficiente Salvador, Ele me lava no sangue da cruz. Ele me purifica dos meus pecados, das minhas transgressões, das minhas desobediências, das minhas iniquidades. Diz, é o Senhor que me dá uma vida nova. Então eu clamo, em nome de Jesus, pela sua ajuda, para conseguir obedecer a todos os seus mandamentos. Senhor meu Deus, eu decido viver, a partir de hoje, em seu esconderijo, pois eu conheço a sua grandeza e a sua obra, que as suas mãos expressam na minha vida, ela significa que o Senhor me aprovou pelo sangue da cruz. Diante do Senhor, os meus problemas são como nada. Na sua presença, os problemas que eu vivo na minha casa, eles são como nada, são como pó que o Senhor assopra para longe de mim. Por isso eu clamo, Senhor Deus, para que o Senhor mesmo lance para longe da minha casa, da minha família, do meu casamento, das minhas relações de afeto com a minha família. Lance todas as ameaças, as perseguições dos meus inimigos para longe de mim e derrame sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, a sua maravilhosa paz. Eu oro em nome de Jesus de Nazaré. Eu quero aqui hoje me preparar para essa semana de guerra espiritual em nome de Jesus Cristo. Eu retiro da minha boca e peço perdão por toda a palavra frívola que saiu da minha boca, toda a palavra desonesta, toda a fofoca, toda a maldição. Eu retiro toda a praga, toda a expressão maligna que eu mesmo tenha lançado contra a minha vida. Me auto-amaldiçoado, eu retiro agora em nome de Jesus. Todas as palavras que eu lancei no dia do desespero, no dia da sobrecarga, no dia que eu estava alucinado, no dia que eu estava perdido, no dia que eu estava decepcionado, toda a palavra que saiu da minha boca contra a minha vida, a minha família, contra meu cônjuge, contra meus cílios. Eu rejeito tudo isso agora em nome de Jesus. Eu retiro agora mesmo contra toda a minha vida e contra o meu futuro palavras de maldição que foram lançadas contra mim, pelos meus pais, pelos meus avós, pelos meus professores ou qualquer autoridade que um dia esteve controlando a minha vida. O Senhor Deus é o Senhor Poderoso. Ele é o Altíssimo que é Todo-Poderoso. Portanto, em nome de Jesus, o meu Deus, que ordeno que toda a palavra do inferno recue em nome de Jesus. Eu desatizo, eu desautorizo, eu desativo todo o acesso de todo o espírito imundo à minha vida, à minha casa e à minha família em nome de Jesus. Os meus filhos e o meu futuro pertencem ao Senhor e nenhuma arma preparada pelo inferno prosperará, pois eu e minha casa somos guardados pelo Senhor Deus dos exércitos. Em nome de Jesus, eu oro, não só hoje, mas durante toda essa semana, eu me posiciono como um valente do Senhor para fazer guerra e a vencer toda a ação do inferno contra a minha vida e contra a minha família em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Dá um amém aí. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, eu quero ensinar você a guerrear, eu quero ensinar você a vencer no mundo espiritual. Eu e o pastor Afabilo estamos orando por sua vida. Quero convidá-lo mais uma vez para que de 25 a 27 de abril esteja conosco aqui em Curitiba. Vai ser uma imersão em guerra espiritual presencial. Quero convidar você às inscrições, são feitas apenas pelo site www.institutoesodos.com Nós esperamos por vocês, venham, vai ser um tempo maravilhoso, onde juntos nós vamos aprender a guerrear, a orar, a batalhar e ter mais estratégias para vencer o mundo espiritual. Amém, queridos? Nós queremos e oramos pela sua vitória. Segue a gente aqui no canal Oswaldo Lobo. Deus abençoe. Uma boa noite. Tenha uma noite de descanso vitoriosa em nome de Jesus. Boa noite, queridos. Deus abençoe.